A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou 149 postos de combustíveis de todo o país para que respondam sobre a cobrança de repouso e o descanso de caminhoneiros em estabelecimentos às margens de rodovias. Após uma operação em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, foram verificados indícios de abuso em que a cobrança do repouso estaria atrelada ao abastecimento. Os estabelecimentos têm até 20 dias para justificar o pagamento, considerado indevido. Caso os estabelecimentos não justifiquem a cobrança, estarão sujeitos a responder por processos administrativos e podem ser penalizados com multas. As vésperas do Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, o Ministério do Meio Ambiente divulgou o resultado do sexto mutirão do programa Rios Mais Limpos, realizado no fim de semana no Lago de Palmas. A iniciativa teve a participação de 116 voluntários que coletaram 300 quilos de resíduos. Os recicláveis foram destinados à Associação de Catadores Cooperam e os não recicláveis foram levados ao aterro sanitário da capital tocantinense. Mergulhadores do corpo de bombeiros também se juntaram ao mutirão e retiraram resíduos do fundo do lago. Em seis meses de existência, o programa Rios Mais Limpos coletou mais de 18 toneladas de lixo e percorreu 141 quilômetros de rios. Os participantes aprovados nas duas etapas do Revalida 2021, a teórica e a prática, têm agora até o dia 25 de março para indicar a Universidade para a Revalidação do Diploma. O resultado final da prova de habilidades clínicas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, que estaria disponível somente nesta segunda, foi antecipado e está no site revalida.inep.gov.br, desde o último sábado, dia 19. Após a indicação e o agendamento junto à instituição, será necessário o candidato apresentar a documentação exigida nas instruções internas da Universidade indicada. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. É notícia em dois minutos.